Fala galera! Eu sou a Nath Rodrigues Eu sou a Nath Rodrigues Gente, ela é minha irmã Esse é o primeiro vídeo aqui no meu canal E no vídeo de hoje é tipo de aluno Mas antes de começar esse vídeo Solta a vinheta Galera E vai ser muito divertido E vai ser muito divertido E já se inscreve no meu canal Já deixa o seu like Se inscreve no canal e ativa o sininho Para não perder nenhum vídeo Se perdeu Assista os vídeos Pega a gente lá na rede social Que está aparecendo aqui na tela Vamos sair do que vai aparecer Pronto Apareci Minha volta E então Vamos por vídeo Luna Nerd Bom gente Hoje na aula de hoje Vai ser Nariz gente Porque eu esqueci alguma coisa Mas depois eu vou lá buscar Então hoje Eu quero ver o trabalho de vocês Começando Pela Eloísa Ok No preguiçoso Lucas Você fez o trabalho? Não Por que você não fez Lucas Gabriel? Lucas Por que você não fez o trabalho? Porque eu estou com preguiça Porque eu estou com preguiça Eu vou falar com a sua mãe Vou ter uma reunião Uma reunião com ela Uma patricinha Na patricinha Ele não acredita que eu estou na escola Que pobre Ai eu tenho que lavar minhas coisas Que Deus menino Oi Nicole Oi Que lindo chato Como você está? Você está bem? Como vai sua família? Oi Oi menino Vai cuidar da sua vida Eu tenho muitas coisas para você Tá bom Esse foi o vídeo Foi muito legal gravar para vocês Então já deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sininho de notificação Para não perder nenhum vídeo novo Tá? E E Lá no meu canal gente Tem um vídeo assim Um dia novo por dia É gente Já se inscreve lá no canal E esse foi o vídeo Para vocês terem gostado Um beijo E até o próximo vídeo Tchau